Fala pessoal, Daniel César aqui novamente, seu consultor especialista em planos de saúde. Estou muito feliz de estar mais uma vez em sua companhia e mais um vídeo do canal da Compare Plano de Saúde, a corretora mais bem avaliada do Google para falar dos planos da app Vida Notre Dame Intermédica e Empresarial para você do Rio de Janeiro. Mas antes de iniciarmos, saiba que valorizamos o seu tempo. Então se quiser resolver de forma mais rápida a sua solicitação, pause esse vídeo, chame um de nossos consultores e envie a sua solicitação para que ela seja resolvida e respondida de forma bem rápida. Feito isso, vamos para o vídeo. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, deixar seu like para não perder nenhuma dica valiosa. Abrangência, categorias e acomodações dos planos da app Vida Notre Dame Intermédica. A app Vida Notre Dame Intermédica possui atendimento em todo o território nacional com os planos da linha Advance 600, 700 e Premium 900 e atendimento regional com os produtos da linha Smart, sendo eles o Smart IRJ, Smart 150, Smart 200 Rio de Janeiro, Smart 300, 400 e Smart 500. Com acomodação apartamento, aqui possui quarto individual e acompanhante 24 horas e enfermaria, a qual você divide este quarto com até duas pessoas. Rede credenciada da app Vida Notre Dame Intermédica no Rio de Janeiro. Aqui estamos falando de hospitais como, por exemplo, Hospital Casa do Evangelico, Hospital Perinatal, Hospital Procardia, Compadim, Paster, Hospital Vitória Barra, Hospital São Lucas, Hospital Babino, em destaque para os Laboratórios Lâmina, Sérgio Franco, Clínica Felipe Matoso, entre outros. Caso surgir alguma dúvida, é só buscar. Compare plano de saúde e mais o tema de sua dúvida, que você vai encontrar tudo em nosso site ou aqui no nosso canal. Coberturas e carências da app Vida Notre Dame Intermédica no Rio de Janeiro. A app Vida possui coberturas de acordo com o rol da ANS e seguem o padrão para os novos planos. E ela também reduz carência para planos compatíveis com o seu ativo há mais de seis meses. Valores da app Vida Notre Dame Intermédica. Planos a partir de R$ 103,23 na categoria Smart Rio de Janeiro, para uma faixa etária de 0 a 18 anos e acomodação em enfermaria. Já na categoria Advância de 600, a primeira que possui atendimento a nível nacional, os valores estão a partir de R$ 232,70. Quero uma cotação personalizada, entre em contato com o nosso time. Benefícios app Vida Notre Dame Intermédica. Assistência médica de alta qualidade, rede própria renomada, assistência em viagens nacionais, aconselhamento telefônico e reembolso para consultas médicas no valor de R$ 75,00, entre diversos outros benefícios. Formato de contratação da app Vida Notre Dame Intermédica. Bom, a novidade aqui é que os planos da Notre Dame neste ano de 2024 estão comercializando seus planos apenas com dois tipos de coparticipação. A coparticipação total, a qual é cobrada para todos os procedimentos realizados, que em até 40%. Entretanto, essa coparticipação é limitada a R$ 150,00. Ou a coparticipação parcial, a que é cobrada apenas para os procedimentos de terapia simples e terapias complexas. Fale com o nosso time para ver qual o plano da Notre Dame Intermédica, a sua empresa se encaixa. Ah, e eu não podia deixar de lembrar que se fechar o seu plano da app Vida Notre Dame Intermédica com a Compare, você garante um clube de benefícios exclusivos, que vai ter desconto e cashback na primeira mensalidade. Como ativar é bem simples. Curta o vídeo, comente o Quero app Vida Notre Dame Intermédica com a Compare, aí entre em contato com o nosso time e faça sua cotação 100% online. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Ansioso para encontrá-lo no meu próximo vídeo. Deixando com você o meu forte abraço. E lembre-se, Compare plano de saúde, compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde.